Sobre o caso da Emily Garcia, Erlã do Céu, hoje você tá que tá. Quem é a Emily Garcia? São vários personagens do famoso Ken que a gente vai ficar aí de sugestão. Coloca a foto aí, a Emily Garcia, ela é uma ex-BBB... É menina, é ex-BBB? Não! É menos famosa ainda. É a ex do Babau, né? Ex-minhada do Lucas Guimarães. Quem é a Lucas Guimarães? Marilha do Carninho de Maia. Pessoal acho que já conhece o Carninho de Maia. A gente já fez ele todo um árvore genealógico. Parece que ela tem o áudio dela confessando que pagou 20 mil reais pra derrubarem a conta de uma influência. Esse povo tem dinheiro e não sabe como gastar. Manda pra cá, meu povo! Não é, rapaz. Vai ter esses 20 mil pra cá. Dá pra fazer vários famosos Ken aqui. Vamos ver o áudio? Vamos ouvir o áudio? Tem um áudio aí? Coloca aí o áudio. Vamos ouvir. A mulher, mas ele vai derrubar essa conta que horas? Amiga, perguntei pra eles se pode ser 10k agora, 10k depois. Passada, porque eu tenho um detetive que trabalha pra mim por alguns dias, alguns tempos aqui que eu pedi pra ele, né? E ele falou que tem a opção de excluir o Instagram dela. Eu falei que eu já tinha o contato, né? Mas eu quero que exclui mesmo pra conquistar pra g***a. Outra coisa, ninguém pode saber. Pelo amor de Deus. Eu confio em você, você confia em mim, entendeu? E é assim. Tá repreendido. Adoro! Eu adoro isso. A pessoa manda, olha, não pode saber. Eu confio em você, confio em mim. Confio em você, você... E o áudio vaza. Gente, eu amo. Eu amo. Ela começa falando ali, não, eu dou 10k agora, 10k depois, vai fazer esse trabalho aí. Pra quem não sabe, ela tá tentando derrubar a conta da atual, do ex dela. Ou seja, não superou? Não superou, é o que o pessoal diz na internet, né? Aí surgiu esses áudios aí. Primeiramente, a Emily disse que não era ela. Ela negou totalmente os áudios. Porque assim que saiu os áudios, os fãs da Emily falaram que era inteligência artificial, né? Ah, claro. Aí ela pegou essa desculpa pra ela. Na verdade, é a falta de inteligência, telespectador. É a falta de inteligência. Aí ela pegou essa justificativa pra ela, disse que não era ela. Cinco minutos depois, ela assumiu tudo no Instagram dela, disse que era ela mesmo, que fez isso. Por quê? A atual... É, Maia, o teu microfone... O teu microfone, o teu microfone, o Sério do A, querem calar você, minha amiga. Tô silenciar. Tô silenciar você. Então conta pra o pessoal ajeitar aí o microfone.